Salve galera, beleza? Gente, videozão novo hoje sobre como criar uma carteira de Bitcoin. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o joinha pra poder dar uma força pra gente saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não, tá? Pra gente poder ter um feedback aí sobre a opinião de vocês, beleza? Qualquer dúvida depois vocês vão deixar no comentário aí. E a novidade, a grande coisa dessa carteira que eu vou trazer pra vocês é uma novidade top, eu acho que é a primeira que tá tendo isso até então, tá? É o seguinte, essa carteira você não vai precisar, vamos supor, a gente guarda o nosso Bitcoin no lugar e quando a gente precisa sacar esse Bitcoin, de repente pra comprar alguma coisa ou fazer algum investimento a gente tem que transportar ele pra uma exchange, nessa exchange a gente vai ter que vender o Bitcoin, certo? E depois a gente vai sacar o Bitcoin pra conta, correto? Então a gente vai pagar taxa de transferência pra mandar pra lá a gente vai pagar taxa de conversão pra transformar o Bitcoin em dinheiro e depois a gente vai pagar mais uma taxa pra sacar esse dinheiro, certo? Essa carteira que eu vou trazer pra vocês não precisa de nada disso você simplesmente vai conseguir pagar o que você quiser, seja boleto ou você pode comprar produtos nas maquininhas da Cielo, utilizando o próprio Bitcoin, tá? Você não vai precisar fazer conversão e nem ficar pagando aquele monte de taxa obviamente a carteira vai te cobrar uma pequena taxa pra fazer as transações, né? Porque eles precisam ter o lucro deles mas você não vai precisar pagar mais três taxas como era vai ser uma taxa só, beleza? Então vamos pro vídeo não esquece galera de se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades não esquece de deixar um joinha pra mim ter o feedback se vocês estão gostando do vídeo ou não e deixa um comentário, dúvidas, sugestões de vídeo pra mim poder fazer pra vocês, beleza? Vamos lá pro vídeo então Bom galera, vamos então direto aí já pro nosso vídeo, tá? Eu já tô com o meu aplicativo aberto aqui no meu emulador, tá? Eu tenho um emuladorzinho aqui no computador pra me conseguir abrir o Android no computador, beleza? Fica mais fácil pra mim fazer vídeo pra vocês ao invés de ficar mostrando aqui na webcam ou celular, beleza? Então, vou abrir aqui esse é o aplicativo, tá? É o aplicativo Então, além de todo esse benefício aí galera que eu já mostrei pra vocês anteriormente ele tem aqui essa opção de Bitbonus, tá? Como é uma novidade a gente sabe que tudo que é novidade no mundo das criptomoedas eles pagam pra gente divulgar, tá bom? Não vai ser diferente com o Bitfine, beleza? Então, eles dão aqui pra vocês o Bitbonus vou clicar aqui ele vai te mostrar aqui, ó compartilha o seu código e tal ganhe até 5 reais por indicação caso o seu amigo complete o cadastro quer dizer, se a pessoa que você indicar completar todo o cadastro você ganha 5 reais e se ela não completar todo você vai ganhar proporcional, tá? Então, pra você que tá assistindo já baixou o aplicativo o link tá na descrição pra você que ainda não tem na descrição do vídeo aí só clicar na setinha ele vai abrir o texto vai dar o link você clica e já vai ser direcionado direto lá pro Play Store, tá bom? e você vai fazer o download quando ele chegar na parte de indicação e vai te pedir um código você vai colocar esse código aqui, ó tá bom? esse código que aparece é o código de indicação porque eu tô indicando vocês, tá bom? se você não quiser usar o meu código de repente quiser usar o código de alguma outra pessoa que assistiu o vídeo e quis deixar o código aí nos comentários também vocês podem ficar à vontade, tá? tanto pra um utilizar o código do outro quanto pra você deixar o código de vocês aí nos comentários também, tá bom? porque daí a gente vai se ajudando, tá? não vem tudo pra mim você dá lucro pra um o outro também dá lucro pra você e a gente vai se ajudando, tá bom? então procure usar o código de alguém aqui do canal pelo menos, beleza? então, é bem simples eu vou deixar pra vocês o código aqui na descrição eles vão pedir pra vocês o nome vão pedir o documento de vocês, tá? CPF, habilitação ou RG vão pedir o endereço vão pedir o número do celular você vai digitar o número do seu celular vai chegar um código pra você e você vai ter que confirmar esse código, tá bom? você vem no aplicativo digita lá o código que você recebeu você também vai precisar confirmar no seu e-mail, tá? ou vai chegar pra você também uma confirmação no e-mail mas por que tanta coisa, Anderson? porque, gente, é o seguinte eles precisam ter certeza que você é você porque quando vou suponho que você vai colocar aqui dentro um bitcoin, tá? que hoje tá aí na média de acima de 46 mil reais certo? você vai e coloca um bitcoin aqui e quando você vai sacar eles vão te perguntar também o seu nome vão te pedir algum tipo de confirmação vão te pedir confirmação no e-mail vão te pedir confirmação no celular isso é uma segurança pra você mesmo tá? por mais que você não vá investir que você não vá colocar dinheiro aqui do seu bolso você vai trazer pra cá os ganhos que você tem com os outros vídeos que eu trago aí diariamente pra nós aí praticamente você pode pegar todos os lucros que você tem de todos os sites e todo lucro tudo que você ganha você pode centralizar apenas aqui nesse nessa carteira entendeu? então assim é possível juntar um bom dinheiro tá gente? por falta de segurança esses dias eu perdi 780 reais na mercado bitcoin tá? por sinal eu não indico pra ninguém se você trabalha com o mercado bitcoin se você colocou bitcoin lá no mercado bitcoin tira o quanto antes você puder o mais rápido possível porque aquela turma lá eles são sem vergonha tá? sumiu o meu saldo de lá de repente não enviaram confirmação no meu celular não enviaram confirmação de saque no meu e-mail não respondem chat não respondem reclame aqui não respondem e-mail não tem telefone e eu mandei uma pessoa lá onde eles dizem que tem um escritório lá em São Paulo e é tudo mentira não tem escritório porcaria nenhuma tem uma mesinha com atendente lá que também não sabe de nada não sabe da informação de nada é uma múmia que tá sentado lá então se você tem algum saldo no mercado bitcoin arranca agora porque eles não são de confiança beleza? além de mim eu ainda perdi pouco R$780 e não é dinheiro que eu coloquei isso foi só uma parte dos ganhos que eu tenho que eu colocava lá pra fazer trade tá? pra fazer day trade então mas eu tenho um amigo de São Paulo que perdeu acho que foi R$68 mil da mesma forma e ele tá tendo que entrar com processo aí e vai ser um negócio meio demorado porque eles não querem devolver tá bom? então se você tem conta lá tira o que você tem já exclui porque não presta não vale a pena tá bom? então aqui fora que as taxas deles são altíssimas tá bom? aqui as taxas já são melhores né? a segurança é maior eles te dão premiação se você indicar alguém é um aplicativo não é um site muito leve simples de ser utilizado tá bom? então eu vou pra página inicial aqui pra vocês terem uma noção eu tenho aqui 23.800 satoshis tá? nesse momento é pouco mas é só pra vocês entenderem um pouco do que é o projeto aqui é a gente pode aqui tem algumas opções da Playstation Store ó ó tá vendo? ó você consegue comprar esses valores aqui pré-definidos tá? é tem os cartões de Xbox é vamos ver o que mais temos aqui Minicoins Deezer Level Up é ó tem um Centauro tem uma porrada de loja aqui que a gente consegue comprar nessas lojas tendo Bitcoin não precisa ter o dinheiro com o Bitcoin mesmo você pode comprar tá? além dessa opção aqui de pagar ó é onde a gente vai transferir tá? vamos supor que eu quero transferir Bitcoin pra uma outra pessoa então eu tenho meu saldo eu vou clicar aqui vou digitar a quantidade vou digitar a carteira da pessoa que eu vou enviar os Bitcoins e aqui na descrição da transferência eu posso colocar lá envio BTC referente ao pagamento de tá 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 entendeu? então isso aqui é pra sair o Bitcoin daqui pra você enviar pra alguém é dessa forma certo? é transferência bancária converta o Bitcoin em reais e transfira para uma conta bancária além de você transferir o Bitcoin você pode transferir ele já em em reais tá? o Bitcoin eles mesmos já convertem já te manda em reais pagar boletos você pode pagar o boleto você vai digitar aqui o código do boleto você vai digitar o CPF vai digitar a descrição por exemplo é pagamento conta de luz certo? e aí você vai efetuar o pagamento utilizando os Bitcoins sem precisar ficar pagando taxa de conversão e ainda tem a opção aqui de recarga celular mas tá em breve ainda tá? ainda não tá liberado vocês tão vendo fazer assim porque eu coloquei a câmera bem na frente meu monitor é grande e ela atrapalhou um pouco aqui para eu visualizar tá? aí vamos ver aqui na aba de pré-pagos é para comprar cartões né? aqui ele mostra um pouco sobre o mercado das criptomoedas ó tem algumas notícias aqui ó tal né? e vamos aqui no home é voltamos aqui então para receber o Bitcoin para você colocar os Bitcoins aqui eu tive que dar um corte aqui no vídeo deu um espirrão mas é o seguinte então para colocar os Bitcoins aqui na carteira como que a gente vai fazer? a gente vai clicar aqui em receber Bitcoin certo? vamos clicar aqui ó em meus endereços ele vai dar aqui o seu esse é o seu endereço de Bitcoin tá? você pode é simplesmente digitando lá certo? ou você pode clicar aqui ó por exemplo em compartilhar eu compartilhei aqui no meu cunhado aqui só para fazer um teste tá? então aqui você envia para a pessoa certo? que você quer ou você simplesmente copia o código e cola na onde você vai enviar supõe que eu esteja enviando lá da mercado Bitcoin para cá então eu vou lá sacar vou pegar essa minha carteira vou colocar lá vou escolher a quantidade que eu estou enviando e vou enviar para cá e vai cair aqui normalmente tá bom? ele está direcionando diretamente aqui para o Telegram porque eu não instalei o WhatsApp nesse aplicativo se eu tivesse o WhatsApp Instagram ele me daria opções aqui para onde eu gostaria de compartilhar tá? se você estiver passando para uma pessoa o seu endereço no caso tá bom? então essa é a carteira da BitFi beleza? essa é a carteira BitFi e eu vou trazer para vocês também logo na sequência desse vídeo eu vou trazer como criar uma carteira da Coinbase também tá? Coinbase também é muito antiga no mercado é bem simples de criar o cadastro dela só que ela não tem todas essas opções aqui a Coinbase você só vai conseguir mandar o seu Bitcoin para lá o máximo que você vai conseguir fazer é transferir é converter esse Bitcoin em outras criptomoedas mas você não consegue vender eles não consegue fazer saque e não consegue fazer pagamentos tá bom? é simplesmente mais é para você guardar mesmo os Bitcoins lá na carteira tá bom? então se você gostou do vídeo deixa o joinha para nós não esqueça de se inscrever no canal o vídeo anterior a esse aqui eu estou mostrando um site muito top que está pagando mil dólares no cadastro galera mil dólares tá? então assim tem que fazer algumas atividades diárias a média de tempo é de 30 dias 40 dias vai depender da sua disponibilidade mas ele está pagando tem várias provas de pagamento para você receber mil dólares tá bom? mil dólares no dia que o dólar estava 5.50 5.500 reais tá? então não perde essa não vou deixar aqui vai aparecer para você em algum lugar aqui na tela a etiqueta para você só clicar e já ir direto para o vídeo lá de como ganhar esses mil dólares beleza? valeu então até o próximo vídeo foi